Boa noite turma, seja todos bem-vindos, seja todos bem-vindos a nossa aula de matemática E matemática, nosso conteúdo desse mês é pesquisar para conhecer, um dos conteúdos, né? Então pesquisar para conhecer o que, professora? Nós vamos ver aí os gráficos e tabelas, então um dos conteúdos estudados E um conteúdo bom e fácil, viu? Gráfico e tabela Então a tabela é um quadro dividido em colunas e linhas que registramos as informações coletadas em uma pesquisa ou em outras fontes Então a tabela é dividida em colunas e linhas E essa tabela nos facilita a visualização Então coloquei aí uma tabela de regiões e populações Por exemplo, se eu pergunto para vocês, qual é a região que tem mais habitantes? E qual é a região que tem menos habitantes? Então é só vocês darem uma analisada, observar que vocês vão conseguir O gráfico é uma outra maneira de apresentar as informações Ele é formado por dois eixos que cruzam Perpetitualmente um eixo vertical e outro horizontal Nos quais são registrados dados Como seu efeito visual facilita a compreensão dessas informações Então o gráfico é uma outra maneira de apresentar as informações com dois eixos, né? Aí vamos ver aí o gráfico de coluna Aqui nós temos o gráfico de coluna E vamos ter outros gráficos também Então o gráfico de colunas, eles ficam representados na vertical Os dados estatísticos podem ser representados em formato de tabela e também de gráficos Então coloquei aí um gráfico, né? Que é a nota da turma Aí eu pergunto pra vocês Observando aí a quantidade de alunos Quantos alunos tiraram aí a nota 6? Aí vocês vão dar uma olhada Que alunos tiraram aí a nota 9? Então olhando aí o gráfico 9 foi quem? 3 E quem tirou a nota 6? 5 alunos Então vocês vão observando Qual foi o aluno que tirou aí a nota máxima? Quantos alunos? Apenas 1 Aí vamos ver aí o gráfico de barra O gráfico de barra aparece com muita frequência em jornais e revistas E outros meios de comunicação Ele serve para facilitar a compreensão e análise dos dados Então esse gráfico de barra, ele aparece mais em jornais, em revistas Ou seja, em meios de comunicação Então eu coloquei aí esse exemplo aí da temperatura máxima do Rio de Janeiro Como exemplo E eu pergunto para vocês Qual foi o dia da semana que teve a maior temperatura? Aí vocês vão dar uma olhadinha Observe que o mais alto é quarta-feira Qual foi o dia da semana que teve a menor temperatura? Então qual o mais baixo aí? É o sábado Então observe que esses gráficos, eles facilitam demais Então com base nos gráficos nós vamos ver aí atividades Tem o livro A rotina Para vocês acompanharem Então o livro de vocês lá na página 105 Tem esse exercício E vamos começar aí com essa questão Observar a tabela E responder Então observe que essa tabela está falando aí do total do município Dos estados da região norte do Brasil Então tem aí os estados e tem os municípios Então vamos ver aí Se eu perguntassem aí para você Qual é a fonte da informação apresentada na tabela acima que eu falei Qual é o estado da região norte do Brasil com maior número de municípios cadastrados? Então qual é o estado aí com maior número? Será que é Amazonas? Tocantins Então vocês vão falar E qual é o estado com menor número? E a letra D diz o seguinte Qual é o total de municípios da região? Então todos, todos os municípios Dá quanto no total? Se vocês acompanham pelo livro Vocês vão ver que já está lá tudo feitinho É só mesmo para observar, tá? Aí vamos para a questão 2 Observe o gráfico da página 106 Vocês também tem ele no livro, né? Então esse gráfico aí é o valor do rendimento mensal total domiciliar Então vamos ver aí qual é a região Da região nordeste Aí as informações do gráfico Refere-se a qual região? Terminei falando, né? Qual é o assunto também? Qual o estado com maior renda mensal por pessoas? Então quem é aí que está o gráfico mais alto um pouquinho? Qual é o estado? Será que é Bahia? Será que é Sergipe? E vamos para a próxima Então repetir o mesmo gráfico aí do exemplo, né? Que é a temperatura máxima do Rio de Janeiro Então se eu pergunto para vocês Qual é a temperatura máxima aí? Qual é o dia? Se a gente olhar direitinho a gente vai ver que é quarta-feira Mas vamos ver as perguntas, né? Analisando o gráfico acima Que foi o que eu mostrei Quais são as informações trazidas pelo gráfico? Então é falando o dia Eu falei para vocês também Qual foi a temperatura máxima na sexta-feira? Então quanto? Foi 5? Foi 3? Qual foi o dia da semana que apresentou a maior temperatura máxima? Foi domingo, segunda? Qual foi o dia da semana que apresentou a menor temperatura máxima? Então vocês voltam lá no gráfico Dá uma olhadinha e vai respondendo Vocês vão ver que é muito fácil esse conteúdo de gráficos e tabelas E lá, a questão 4 Observe o gráfico da coluna da página 108 Então vocês têm no livro E respondem Então vocês estão vendo aí que é Número de pessoas entrevistadas Que são sobre as profissões Ajudante geral, pedreiro, pintor Professor, contador, advogado Aí vem Quais as profissões das pessoas entrevistadas? Vocês vão olhar todas as profissões Quantas pessoas trabalham como ajudante? Então vocês vão olhar Que tem um númerozinho do lado Como ajudante são quantas? Estou vendo aí 4 Em quais profissões há pelo menos 3 pessoas trabalhando? Então lá o número 3 Será que tem pedreiro, um advogado? Em quais profissões há pelo menos um número de pessoas? Quantas pessoas ao total foram entrevistadas? Então vocês vão somar todas e contar Deu quanto? Aí observe o gráfico a seguir E responda as questões Então aí é sobre o número de gols Qual jogador fez mais gols? Qual jogador fez mais gols? Qual jogador fez menos gols? Que jogadores fizeram a mesma quantidade de gols? Juntando todos os jogadores da pesquisa Quantos gols fizeram? Então vocês voltam lá no gráfico E dão uma olhadinha Quem fez mais gols? Então Denilson E quem fez menos gols? Foi Ronaldo E no total? Deu quantos gols? Então vocês vão pegar o total de gols de cada um E somar Então gráficos e tabela é um conteúdo muito bom Então vamos ver aqui esse outro gráfico O gráfico expõe alguns números da gripe Entre as categorias que estão em processo de iluminização Uma das já é humanizada a todos os trabalhadores da saúde O número da campanha contra a gripe Então vocês vão ver aí que tem gestante, tem criança Observem o gráfico, né? Para poder fazer a pergunta De acordo com o gráfico Entre as demais categorias A que está mais exposta ao vírus da gripe É quem? Indígena, gestante, doentes crônicos, adultos, crianças Então vocês voltam lá no gráfico e olhem Qual está mais distante? E vocês vão dar aquela resposta correta Então tenham todos uma boa noite Tentem responder o conteúdo Entrem em contato, tá? Se não conseguir, entrem em contato Tentem, 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 tentem